Da prefeita Marina Pandolfo, do vice Neto Carvalho, senhoras e senhores, o palco da maior feira agropecuária do norte do Brasil, tem a honra de receber o maior fenômeno da Amazônia, senhoras e senhores, Jorge Japa! A CIDADE NO BRASIL 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 Levanta a mão e canta Canta, eu quero ouvir vocês Se quer saber se eu tô solteiro Pra cima Se quer saber se eu tô solteiro Se eu tô namorando Defende, defende de quem tá bebendo Se quer saber se eu tô solteiro Se eu tô namorando Defende, defende Se quer saber Só quem tá solteiro Bota a mão pra cima Joga a mão pra cima Pra lá, pra cá Do lado, pro outro Pra lá, pra cá Tira o lado E bora, bora Que hoje é dia Pra cima, chama-se amiguinha Vai E bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Deixa amas amiguinha Que gosta da caixa Se quer saber se ele bota a dona Ela só quer Ela só quer Só cadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá É que se pá Nessa mão Ela só quer Só cadão Sentadinha Mãozinha pra cima Família Mãozinha pra cima Alegria Mãozinha pra cima Pra lá Pra cá Do lado Pro outro Pra lá Pra cá Tira o pedo Ei, ei Pula, pula, pula E bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Chama-se amiguinhas Que gostar da caixa E bora, bora Que hoje é dia Fala minha prefeita Marina Pandou Fala Neto Meu amigo Tamo junto A sequência de bota Dona na rava Dessa malvada Atenção tiktokers E agora Isso meninas Ela só quer Só cadão Sentadinha Faz o coração Puxar a pinha Que eu gosto Faz Ela só quer Só cadão Sentadinha Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Ela gostosa no beat Ela encosta Que bola no pique Anitta Tô batida Do nada Ela pica Ei Tira o pé do chão Vai É doida Ei Oi Oi É doida pra sentar É doida pra sentar Senta Senta No bailão Ela gosta de Bailão É Atenção Dançarina Ela gostosa no beat Ela encosta Que bola no pique Anitta Tô batida Do nada Ela pica Mãozinha em cima É doida pra sentar 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 É doida pra sentar É doida pra sentar Sentar E essa menina E essa menina É puro Talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina É puro Talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de Passou Ela gostosa no beat Ela encosta Que bola no pique Anitta Tô batida Alônia Munda Ei Joga a mão pra cima Todo mundo E bate na palma da mão Geral Geral Todo mundo Uma palma da mão Esse lado Esse lado Esse lado Lá no fundão Lá no fundão E eu Me apaixonei O que? Que gosta da putaria Que gosta do A sociedade Bem alto Que isso Nem mudar Costumada Tem mulher Que quer Mas a minha Dançou Dançou Vai O que? Brasília E tá falando mal de mim E não quer mais voltar No grupo Com as amigas Só faz pra cima Vem E vai Oi Oi E todas Oi Sabe o que? Que galera foda Que galera foda Ai, ai, ai Eu quero ouvir Ai, ai, amor Vota comigo Seu gostado Seu gostado Seu gostado Seu gostado Seu bandido Bota aí O teu gemido O teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando De safado De cachorro E bota aí O teu gemido Do que eu faço contigo Chamando Safado Cachorro Batido Daí o teu gemido Do que eu Perdoa Sola Cadê o grito Das mulheres solteiras? Lãozinha pra cima Do lado e pro outro Todo mundo vai Pra lá Pra cá Canta comigo assim, ó Me ligou de... Pra cima Pra cima Sabe que eu não resisto Corro pra ficar com Vou confiar em vocês De mudar Mãozinha pra cima e canta Vai, bebê Quero ouvir Alô, meu camarote Alô, meu camarote Eu quero ouvir Vai, bebê Me pede pra fazer Aquela parada louca Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você E não tem dia Não tem hora Nem lugar Ó É na cama Me chama É no sofá Quando eu quiser pensar Me chama É bom Joga a mão pra cima E grita Ei 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 Joga a mão pra cima Todo mundo Vai, 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 vai Sabe que eu não resisto Vou louca Ficar contigo Vai, bebê Me pede pra fazer Aquela parada louca Que eu faço com você Minha secretária Tamo junto E não tem dia Não tem hora Nem lugar Ó É na cama Me chama É no sofá Quando eu quiser pensar Vou confiar na galera Eu quero ouvir vocês São vocês Parou, parou Vai Só vocês Vocês cantam e eu danço aqui Eu quero mais alto Por gentileza Nemundá Vai Quero ouvir Que isso Nemundá Ela vai ganhar o tchau Como presente de Natal Ei E ela vai ganhar E ela vai ganhar Nhamundá É foda Gente Tô muito feliz Em estar aqui Pela primeira vez Tocando pra um público Desse Maravilhoso Que que é isso Minha prefeita Marina Que que é isso Meu amigo Neto E eu quero fazer Eu quero fazer O melhor vídeo Da minha turnê Dos últimos meses Posso confiar em vocês Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Todo mundo Todo mundo Eu quero postar No meu Instagram Essa energia De Nhamundá Em minha contagem Em minha contagem Todo mundo Tira o pé do chão Deixa a mãozinha em cima Nhamundá Deixa a mãozinha em cima Prepara Estamos em Nhamundá Terceira expo Prepara que é Jorge e Jeapa Um Dois Um Dois Três Ei Ei Essa raça A dinha E namorar não pode O nosso sentimento É só um grupo É só um grupo De pagode O nosso sentimento Ei Ei Agora é sarra Sarra Que é isso Vai Essa raça Arradinha O nosso sentimento Tá chegando Tá chegando Igual fiz com a minha ex O que Vou fazer Olha o chãozinha em cima Vai ganhar Vai ganhar um Lá no fundão Também tá valendo Aquela mãozinha Ela Prepara Joga a mão pra cima Um Dois Três Vai Agora é sarra Sarra Pulou Pulou Ei Essa raça Arradinha O nosso sentimento É só um grupo De pagode O nosso sentimento É só um grupo Agora é sarra Sarra Arradinha E namorar Ei Sarra Sarra Arradinha E namorar Não pode O nosso sentimento É só Quem tá bebendo Levanta a latinha Levanta o copo Levanta a mão Ei Ei Olha Tá pensando O que Batiga agora E depois Bola no fundão E toda a mim era Tira o pé Do chão Faz o jogo Ei Tão revertendo A situação Quem manda Me escolher A parra E o maridão Eu Eu tô chegando Quem sabe Canta Vou se preparar Que isso de mudar Ei Se vai beber Vai chorar A banica Oh Se prepara Que hoje A noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Joga a mão pra cima E grita Ei 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 Joga a mão pra cima É isso De mudar Olha a cabeça Do que Você tá achando Que eu sou chiclete Batiga agora E depois esquece E tu não me merece Tamo junto irmão E mais o jogo Viro Tão revertendo A situação Quem manda Me escolher A parra E o maridão Esse lado aqui também Eu tô chegando Mãozinho Se me cantar Oh Se prepara Que hoje Lá no fundão Eu tô vendo aí O quê? Se vai beber Vai chorar A banica Oh Se prepara Que hoje A noite Eu vou pro rolê Eu vou voltar pra gerar Ei Se vai beber Eu vou chorar Sou quem tá feliz Volta a mão pra cima E grita Ei 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 Oi Ei Ei Oi 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 Tira o pé do chão Ei Uh Oi Que isso? Tão espalhando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu é que paga meu boleto Porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos luchar Não gosta da minha cara Do meu jeito Sinto muito Oh Ei O meu tio Debochado E o Silvão lá De labra De labra De labra De labra Oi Oi Aê É isso Sucesso Alô 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 Que isso? Que lindo Todo mundo na palma da mão Tchau 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 Quem tá feliz Salto o grito Quem é Vascaíno Salto o grito Quem é de Parintim Salto o grito Quem é de Nhamundá Com orgulho Quem vai trabalhar De ressaca Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Quem não vai fazer porra nenhuma Pra quem fui me apaixonar Por essa Pra cima Ei Só quis me enganar Eu já de cama Como é que não Minha bunda vai cantar O quê? Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou É que relatem Meninas Sinto Sinto Bora rai Sinto Senna Meninas Os Se Eu Gostei Eu Gostei Eu Gostei Eu Gostei E pra que fui me apaixonar Por essa malanga, por essa bandida E só quis me enganar Deixar de cama, como é que não Esse lado vai cantar o quê? Todo mundo falou Pra não jornar, mas o meu coração jornou É que ela tem fama Sentou, sentou, no chão, no chão Desce, 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 desce Isso meninas, no chão Aqui na frente, aqui na frente, no chão Sentou, 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 sem ser doento Se se apaixonar, se preparar, por suprimento Desce, 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 desce Desce meninas! Se se apaixonar, se preparar, por suprimento Sentou, 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 sem ser doento Chega a gente, já pensamos em me mudar, esforço Pra quê? Pra quê? Pode ser melhor Pode ser mais alto Com a mãozinha em cima, todo mundo diz Prostituto, vagabundo, não vale nada Eu quero ver se vocês não vão tirar o pé do chão agora, hein? Você era o... Esse ladrão! Tira o pé do chão, quem quer largar? A noite acordada na cama, pena A noite quer varada, esperando, pra ir se encarar, não dorme não que eu tô chegando E vai ser tapa, 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 tapa varada na raba Machucar! Machucar! Joga a mão pra cima, todo mundo em gritar Ei! 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 Esse lado tá se animando, hein? Esse lado eu quero ver cantando E tá aqui Que a Fia abriu a ajuda dela Posso confiar em vocês? Atenção, banda! Sua galera! Prostituto! Vocês, hein? Que a Fia abriu a ajuda dela E a Fia abriu a ajuda dela Mãozinha pra cima Vai! Tira o pé do chão Quem quer largar ou não passa A noite acordada na cama, pelada A noite quer varada Esperando pra ir se encarar, não dorme não Quem quer largar ou não passa A noite acordada na cama, pelada A noite quer varada Esperando pra ir se encarar, não dorme não Agora, agora, aquele swing, aquele swing, vai Me fazê tapa, 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 tapa Varada, tapa Ei! E uma varada na rava Machuca, machuca Ai, bebê! Me fazê tapa, tapa, tapa Ei! 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 Mãozinha pra cima Tira o pé do chão Galofa, 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 gal Bater saudade de você Que que é? Terra Santa! Terra Santa na área! Alô, Terra Santa! Impossível eu esquecer O que? O que você sabe fazer? Eu tô querendo que... Eu sei bem, subi de depressão O que? Eu tô querendo que lembrar A tua cidada no meu colo devagar Descende e subi de depressão Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Prepara pra tirar o pé do chão e mudar Tira o pé do chão Tira o pé Um, dois, três Ei, 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 ei Oi, bebê Me diz onde cê tá que eu vou aí Te ver pra ter saudade De você Bater saudade A galera te farou Aquele abraço Parou E com a gente é sempre assim Eu te ligo Tu liga pra mim Impossível eu esquecer Jorge Japa O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Eu tô querendo que lembrar Descende e subi de depressão Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta A galera de Manaus Eu sei que tu gosta A tua sentada no meu colo De vaga Tem alguém de Parintins? Alô, Parintins? Alô, Faro? Alô, minha monta? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Vai! E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errar Olhei pro lado Mãozinha pra cima, todo mundo vai! Era você outra Acompanhada Desse coração Ei! Solta esse cachorro de dentro de vocês Eu quero! Amor E lá de coração, cachorro, lá de coração Ei! E lá de coração, cachorro, lá de coração Ei! E lá de coração, bolsinha pra cima Pra lá, pra cá Do lado, pro outro Pra lá, pra cá Cheol de Japão Alô, minha prefeita, Mariana, Panu, Palo Neto Alô, minha secretária, Ketley E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errar Deu tudo errar Olhei pro lado Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Era você outra vez Acompanhada Desse coração, cachorro Solta esse cachorro De dentro de vocês Eu quero ouvir bem alto Meu mundo E lá de coração, cachorro, lá de coração Sucesso Ei! E só quem tá feliz Bate na palma da mão Tchá, tchá Bate na palma da mão Cheol de Japão Ei! 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 Vamos, botou! E eu... É presente, é? E fale com sucesso Eu até te quero longe Pra cima! Vai! O seu beijo O seu fogo Tu tens um toque Que me deixa louco Roder com pé Roder E olha onde eu tô Quem sabe canta aí Sabe Que tu O que é isso? Porque cê tá com a minha Que bebê Sabe Porque cê tá com a minha Que bebê Volta a ser Gente, japa Sucesso Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Todo mundo e grita Ei! 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 Isso, meu tio Puxa o monte Puxa o monte Vai, Lagnata Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria o quê? Volta, mozão Que eu tô viciado Na toque cada no teu rebolado Que amor sem safado Me deu chá de cama Quem sabe canta e dança! Brota na minha casa Eu vou te dar o céu Brota na minha casa Brota na minha casa Eu vou te dar o céu Toma, toma, toma Na tua bata Dentro do seu peito Toma, toma, toma Na tua bata Dentro do meu peito Toma, toma, toma Na tua bata Toma, toma, toma Galera de Faro Aquele abraço Toma, toma, toma Toma, toma, toma Valentins Terra santa E a galera de meu lugar Ei, 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 ei Volta, mozão Que eu tô viciado Nada que cada no teu rebolado Que amor sem safado Me deu chá de cama Todo mundo dançando Todo mundo, vai Ei! Brota na minha casa Eu vou te dar o céu Viciado Brota na minha casa Eu vou te dar o céu Viciado Toma, toma Na tua bata Dentro do meu peito Toma, toma Na tua bata As meninas Você botando Vai quebrar Esse lado também Esse lado também Toma, toma Toma, toma Na tua bata Oi Toma, toma Na tua bata Toma, toma Mãozinha pra cima Pra lá Pra cá Esse teu beijo vagabundo Me dá vontade de Agora fazendo a coreografia Agora fazendo a coreografia Vai Esse teu beijo vagabundo Carinha de queiro Dá vontade de Vontar Vontade de Morder Apertar Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Ei! 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 Mais raparigueiro do que eu Vontade de Vontade de Vontade de Vontade de Eu disse vai, vai, vai correndo Que eu já tô indo É de hoje já, pô Nem que eu vá para a porrada Mas eu fico, o quê? Bota pra... Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você E bota pra moer E bota e vem pra lá, pra cá Mas eu fico com você E bota pra moer Hoje aqui nesse forró Olha a mãozinha pra lá, pra cá De um lado, pro outro Eu cheguei, eu comecei a agitar Vi a galera, que isso? Os bracinhos em cima Os bracinhos de um lado e pro outro Nem mudar Eu vi aquela menina passar Com um corpinho pra sair Em uma só voz, em uma só voz Em uma só voz, cantando, cantando Assim eu vou querer voltar pra festa do Tucunaré É isso Eu vi ela passando Ela dançando Olha, vamos jogar o gelinho agora A mãozinha lá em cima E vai, vai, vai E joga o gelinho Vai, vai Eu quero um beijinho E vai, e vai Eu quero um ar Lá atrás, lá atrás Joga no gelinho, vai E vai E meu camarote, meu camarote Cadê o camarote mais animado? E vai, e vai Eu quero um ar Jorge Japa, Jorge Japa E meu pai Vem paga minha faculdade Não quero ser doutor Não nasci pra estudar São formado No meio da putaria No posto de gasolina e sai Como é que é? Eu quero ouvir Meu Não quero ser doutor Que galera foda São formado No meio da putaria No posto de gasolina e cai Para banho Encontrar a moçada Tomaram uma gelada E só não tá arrumado No meio O que é? São Aqui tá muito bom E carro turbina Gente Calma Eu peço permissão agora Vou chamar o sanfoneiro Mais gostoso do Amazonas Quer dizer Vocês que vão chamar ele Assim, ó Vem, Neudinho Vem, Neudinho Vem, Neudinho Vem, Neudinho Ei Abre a mala e solta o som Eu gosto é de zoeira Eu tô na puta Ei Sou doido por mulher E gelada todo dia Eu gosto é de zoeira Eu tô na putaria Sou doido por mulher Eu vou fazer uma borda Ei Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Quem tá bebendo aí? Quem tá bebendo? Não tô entendendo Não tô entendendo Ele vai montar um touro lá? Ele quer o chapéu? O angolano O angolano Não tô entendendo Pega aqui, ó Entende aí pra mim Calma, calma Eu tô tão empolgado aqui com a... Eu tô tão empolgado aqui com vocês Que eu não entendi nada Entendeu? Turma do Júnior e Companhia Turma do Rodeio Júnior e Companhia Alô pra turma do Rodeio Júnior e Companhia Aquele abraço Tamo junto Ó Levanta o copo Levanta a garrafa Quem vai trabalhar amanhã de ressaca? Levanta o copo Levanta a garrafa Quem vai trabalhar amanhã de ressaca? Levanta o copo Levanta a mão Quem não vai fazer porra nenhuma amanhã? Um, dois, três, galera Cuidado, hein? Pode chamar as primas que hoje tem Olha que é guti, guti Rodeio, Júnior e Companhia Aquele abraço É guti, guti Quem já se apaixonou pela pessoa errada aí? Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procures mais O quê? Pistoleira Pistoleira Coragem no eterno amor Só me machucou Esse meu pobre coração Quem já se apaixonou pela pessoa errada? Não ligue mais pra mim Lixa Vejo lixa pra você Lixa servido Pistoleira Pistoleira Coragem no eterno amor Só me machucou Samanta, tô esse meu pobre coração Ei! Levanta a latinha Levanta o copo Levanta a mão Eu vou zoar e beber E levar a mulher Pra quê? Pra quê? Que é pra gente E depois E depois Paragada Reparará Reparará E depois Paragada Reparará Reparará Hoje tem farra Vou fazer o movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou Tá bom Quer mais? Já preparei Abastece a geladeira Tá lotada De cerveja De cerveja Um, dois Tira um, dois Tira o pé do chão Eu vou zoar e Colocar o barro Colocar o barro E levar a mulher Pula 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 Quebra a gente Tira um, dois Tira um, dois Tira o pé do chão Pula Tira um, dois Tira um, dois Tira um, dois Pula Quebra a gente Tira um, dois Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, cabelo pintado, cabelo. Olha a mãozinha em cima de a bunda, mãozinha em cima de todo mundo. Chicla, 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 chicla. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, geral, geral, geral. Quem tem orgulho de ser brasileiro aí? Moro no país opical. O que? Abençoa. E bonito com natureza, que beleza em fevereiro, fevereiro tem carnaval. Eu tenho Fusca e Violão Abraça o amigo, abraça a amiga Tira o pé do chão Polo do país opical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que vem, empurra, empurra, empurra Reverendo, tem carnaval Eu tenho Fusca e Violão Eu sou Flamengo, tem uma Quem é do Vasco, quem é do Vasco, quem é do Vasco? E quem é vascaíno, dá um grita Quem é palmeirense, dá um grita Quem é corintiano Quem é flamenguista, dá um grita Quem é flamenguista, dá um grita Quem é flamenguista, dá um grita Quem é flamenguista, joga a mão pra cima Quem tá gostando, grita porra Mãozinha em cima, mãozinha em cima, mãozinha em cima Atenção, né? Mãozinha em cima Vem me acordar, gente, no pé do chão Vai! Um, dois, três, vai! Ei, 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 ei Quem é isso de eu mudar? E baila comigo, vai até o chão E se sabe o que conta de É o novo ritmo, Carnaval Chama as amigas, vai! E todo mundo já tá fazendo Paredão, já tá batendo Atenção, atenção Atenção, atenção Joga a mão pra cima, pra lá, pra cá Do lado, pro outro, até o chão Valejão, valejão, valejão Só quem tá solteiro grita Ei, 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 ei Que isso, minha bunda? Sérgio Arginjapa Maravilha Prefeita Marina Fandolco Alô, vincidade do carvalho E baila comigo, vai adeus Cadê o grito das gostosas? É isso, hein? É todo mundo, já tá fazendo Tô paredão, já tá batendo Atenção, atenção, eu quero todo mundo no chão Manda o joelho e desce No chão, no chão Homens e mulheres no chão Desce, desce, até o chão Você em casa também Afasta o sofá Afasta o sofá e desce Tchau, 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 tchau Todo mundo, todo mundo, tchau, tchau Terra santa Terra santa, um beijo Joga a mãozinha pra lá, pra cá De um lado, pro outro, pra lá Cês são foda pra caralho De eu mudar Que isso Que isso Agora eu quero todo mundo cantando comigo Em uma só voz assim, ó Ó Ei Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou seu não Diz Não, não, peraí, 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 peraí Calma, gente Quem tá com o celular Liga o flash do celular agora Liga o flash do celular Deixa lá em cima Pô, gentileza Meu iluminador Pô, gentileza Isso Que isso Que que é isso Nhamundá Que que é isso Todo mundo, todo mundo Atenção Quem não tá com o celular Levanta a mão Levanta a mão Quem não tá com o celular Levanta a mão Isso Quem não tá com o celular Agora é o seguinte, família Ó Deixa o celular lá em cima Isso Todo mundo Não desliga o celular Agora Não desliga as luzes Baixa o celular Todo mundo com o celular ligado Deixa lá embaixo Faz de conta que não tem ninguém aqui Certo A gente vai postar no nosso Instagram Faz de conta Todo mundo baixando o celular Baixa o celular Deixa bem escuro Isso Todo mundo Lá no fundo também Pode baixar Pode baixar Pode baixar Quando for no rei Todo mundo levanta a mão Levanta o celular Certo Deixa lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Estamos em Namundá Na terceira expo Bora ver se tem alguém aqui Bora ver se a galera tá curtindo já Ei Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou... Sabe por quê? Joga a mocinha Joga a mocinha E aí Do nada eu apareço Do nada eu apareço É porque eu amo a cachorrada Eu tô amassada E o quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu amo É porque eu amo a cachorrada É porque eu amo a cachorrada E tô amassada Se isso é um problema Eu vou ter que te contar Se isso é um problema Eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Ei Do nada eu apareço Do nada eu apareço É porque eu amo a cachorrada E tô amassada Se isso é um problema Eu vou ter que te contar Se isso é um problema Eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Joga e grita Ei E hoje é sexta-feira Dia de torraça E cabe curta em rapariga Fuma cigarra E vê se a ruiva é ruiva A peso mais Oi 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 E o quê? Hoje é sexta-feira Dia de torraça DJ Iago Mix Tamo junto E vê se a ruiva é ruiva Estamos ao vivo no Facebook E no YouTube E o quê? E sextou 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 E já que tu Sextou Vejo meu amor Assistindo lá em casa Em Manaus Minha filha Maíse Papai te ama Desde já E sextou 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 Quem tá aniversariando hoje aí? Quem tá aniversariando? Hoje é aniversário dela Já esse O que eu vou dar pra ela? O meu presente é o melhor que tem Rodeio Júnior e companhia J.I. e companhia Pra pra fora com ela Em cima da minha loja E eu tá Eu tá com ela Nós vamos tocamos o doze Tu faz o movimento Joga a mão pra cima Todo mundo e grita Ei! Eu rezo por você Que não pode gostar Ei! Uma foto com a mãe Se não vai babar E se alguém descobrir a quem É que só dia de semana Vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus onde está É uma família pra agradar você E de uma vez por toda Sem te entender Zero um sempre foi ela Zero dois você E o que? Então para me falar que ele é teu Marido do santo eu quero ouvir O que? Marido do santo Para me falar que ele é teu Lia beijou maravilhosa E tá lá Ei! Tava sentando no baixo da tua amiga Ei! 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 Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara Vou casada Ela é folgada Às vezes ela sulta Me mandou embora de casa Mas não Eu quero ouvir vocês Eu vou ter Ei! Eu vou ter E a Carol E a Jojo E a Carol Você tá aí A Jojo Acabou Viu o que? Eu vou ter Eu vou Su E a Ei! 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 Su Sol 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 nascente Gente quem tá gostando grita eu Quem tá feliz grita eu Cara Não ouvi nada Não ouvi nada Gente Que festa foda Uma salva de palmas A nossa prefeita Marina Pandolfo Cara que evento maravilhoso Nossa secretária Kathleen Nosso grande amigo Neto Carvalho E a todos que nos receberam muito bem Gente a gente foi muito bem tratado Eu acho que o artista que vir aí em Niamundá E sair falando mal de Niamundá Merece uma surra Porque aqui vocês recebem a gente muito bem Tô muito feliz em estar aqui fazendo parte Da terceira Expoan Certo? E uma estrutura maravilhosa Impecável Muito obrigado mais uma vez Nossa prefeita Marina É o seguinte Quem tá bebendo aí Pô gentileza Levanta a latinha Quem tá bebendo pra esquecer a ex Quem tá bebendo pra esquecer o ex Quem tá bebendo pra esquecer a conta Que tem que pagar a segunda-feira Quem tá bebendo por que hoje não tá nem aí pra porra nenhuma Meu sanfoneiro O povo tá bebendo Vamos fazer o povo cantar e beber agora Niamundão Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita E o amor Moçada pra cima Que o amor Tairia perfeito Pra mim Vocês que vão contar Vocês que vão cantar Levanta o copo Levanta a mão E canta comigo Niamundá Lá vem a glória Para em cama Mas o infeliz o teu Tá empenhado em mim Na casa toda No coração esqueci E no supermercado Comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa o amor Quero ouvir Vai Lá vem a Para em cama Mas o infeliz o teu Pesa limpa a sujeira Não limpa Eterna Marília Abedução Mãe Mãe pra cima Todo mundo Pra lá Pra cá E... Eu sei que vocês cantam comigo Eu sei que vocês sabem Cantar bem alto assim Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Quero ouvir Tá... Tá... Os nossos amigos Indo pra lugares Que não ia convir Tá se enganando São vocês, são vocês Beijar outra Fazer sexo Todo mundo faz Mas esqueça Se for capaz Pode não E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça Me se for capaz Joga a mãozinha pra lá Pra cá De um lado Pro outro Oi Que isso, minha vontade Quem tá gostando Grita Aê Saudar Lindo demais, hein? E toda vez Que eu lembro De você No outro Góli A bebida Com gentileza Lachinha em cima Copa em cima E a mãozinha É embriague Desiluí Com o som do... Ouvindo o quê? Ouvindo Um, dois, três Quando bate as... Na minha proteção de terra E com o que cara Na minha gola Vontade, vontade Vontade de... Sou forte e atitude Na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cara na minha... Mãozinha pra cima Um lado Pro outro Pra cá Quem tá gostando Joga a mãozinha em cima Todo mundo Joga a mãozinha em cima Mãozinha em cima Deixe ela! Oh! Paque, pra mim Qué busco... Deixa ela em cima Ah! Oh! 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 Pra lá! Pra cá! Pra cá! Tira o pé no chão E quando eu passo de raluz, a dovinha só Só porque eu tenho dinheiro, sou um raquete Ela não gosta de cavalo, só da minha raiva Estamos indo a mudar Costa de casal Vamos até a domina Vamos até a domina Quando eu ligo, meu paredão As dovinhas se colocam na pegada do raquete Elas viram na pegada do patrão Vem andar na merra e luz Todo mundo, todo mundo Gosta de gasolina Vamos até a domina E elas gostam de gasolina Vamos até a domina E gosta de gasolina Vamos até a domina E gosta de gasolina Prepara com a mãozinha, todo mundo brincando Todo mundo, joga a mão Quero ouvir Isso A mãozinha em cima, a mãozinha Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pro lado Pro outro Tira o cabocinho Ei, 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 ei Ei, 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 ei No paredão Vai jogando essa rata Eu cheguei no piseiro Enquanto essa safada Tá chafada E quando ligo o paredão Ela tá descontrolada No paredão Eu vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba Dessa safada Para de olhar pra mim Assim se torna o cabanel Que gosto de beber Sei que eu faço você assim Como a vida me é assim Você sabe pra ver Dessa, 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 noite Toda onde sou sua garota Alô, Alexandre Guerreiro Também está na área com a gente É meu pai Dessa, 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 noite Toda onde sou sua garota É meu pai Joga a mão pra cima Todo mundo ligue pra mim Ei, ei, ei Eu cheguei no piseiro Enquanto essa safada Tá chafada E quando ligo o paredão Ela tá descontrolada No paredão Vai jogando essa rata Eu cheguei no piseiro Enquanto essa safada Chafada E quando ligo o paredão Ela tá descontrolada No paredão Vai jogando assim Eu vou chegar pertinho dela Alô, meu vereador Alexandre Guerreiro Para de olhar pra mim Assim se começar a barata Eu gosto de desprezer Sei que eu faço Não sou de mim Como a linda de ela Você sabe pra mim Você sabe pra mim Você sabe pra mim Toda onde sou sua garota Alô, minha prefeita Marina Eu gosto de desprezer Você sabe pra mim Toda onde sou sua garota Você anda acima Pra mim Vai, vai achando Que não vai doer Molezinho Esquecer Se prepara Se prepara Que tu vai sofrer Que Com a barata Acabar Com que o tempo Corre e passar Com uma ressaca De saudade E implora por mim Só não esquece Que eu te avisei Que ia ser assim Que Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas também consegui Me deletar Do coração Tu pode até beijar Pra ser coisa a ligar Querendo aquela nossa Reboada No fechão Fazendo Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom Fazendo Tom, 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 Tom Fazendo Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom Vai Joga a mão pra cima Todo mundo E grita Ei, ei, ei Joga a mão pra cima Amiguita Oi Vai Vai Que não vai doer Que vai ser molezinho Esquecer Se prepara Que tu vai sofrer Quando a balada Acabar Quando o tempo Corre e passar Com uma ressaca De saudade Embora morrer Só não esquece Que eu te avisei Que ia ser assim Eu quero ouvir Tu Pode me bloquear Mas eu não vou conseguir Me deletar Do coração Tu pode até beijar Pra ser coisa a ligar Querendo aquela nossa Reboada No colchão Fazendo Tom, Tom, Tom Tom, Tom Fazendo Tom, Tom, Tom Fazendo Tom, Tom, Tom Fazendo Tom, Tom, Tom Chama Chama Para Fazendo Tom, Tom, Tom Fazendo Tom, Tom, Tom Tom, Tom Fazendo Tom, Tom, Tom Cadê o grito das gostosas Joga a mão pra cima Toma bonita Ei, 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 ei Se tu não quer com nós Não tem misera Oi E tem meu contatinho Ei, 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 ei Não tem ideia Como Não tem a cidade E você é uma cinderela Cadê o grito das gostosas Maravilhosas Com o contatinho Contatinho É, em resíHola Para cima Quem tá gostando, grita porra Ai, que maravilha, que maravilha Apaga tudo, apaga tudo, meu iluminador Aquele celularzinho lá em cima Que eu sei que ainda não tá descarregado Isso, que porra de Bolsonaro Joga a mãozinha lá em cima Isso, liga o celular, liga o flash Liga o flash Atenção, dedo de borracha, o teu amigo tá aqui Atenção, família Deixa o celular lá em cima, todo mundo Deixa o celular lá em cima, todo mundo Em minha contagem, vai colocar o celular pra direita Quem não tá com o celular, levanta a mão, levanta a mão Isso, atenção, ele ia mudar Um, dois Um, dois, três Jogou Deixa lá, deixa lá Acompanha a batida Deixa lá, deixa lá Vai O que é isso? O que é isso, meu iluminador? Que festa maravilhosa Acelerou, acelerou Acelerou, acelerou Acelerou Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Um, dois, três, vai Everybody's going to the party Have a real good time Ei, ei, ei Dancing in the desert Blowing up the sunshine Tira o pé do chão Ah Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do Vascão Bate na palma da mão A torcida do Mingão Vai começar rave O grave faz tom E a bunda dela bate Vai começar o baile funk do Japa Bate, bate, bate O grave faz tom E a bunda dela bate Bate, bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate O Gigi Bunga tá tocando e vai começar o combate O Japa tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabem Vai Agora Vai Acompanha o grave Acompanha 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 o grave Verdão Solta Atenção, atenção 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 Não quer mais, né? DALI, 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 DALI Agora bota a mão no joelho Joga teu popozão, joga aqui, joga teu popozão Joga teu popozão, zão, 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 zão Segura baixinho A galera tá falando que é pra parar aqui E aí Como é que é, como é que é? É pra parar, a galera tá falando aqui Tão dizendo que a galera não tá gostando Então a gente tem que parar Quem tá gostando aí, levanta a mão Tô falando pra vocês, tô falando Não vou parar porra nenhuma, não vou parar porra nenhuma não Não vou parar não Eu quero três mulheres aqui no palco agora Tem mulher de coragem aqui? Tá, mas antes de eu chamar as mulheres Antes de eu chamar, antes, calma Antes de eu chamar as mulheres pra dançar Eu quero apresentar pra vocês a minha banda Essa galera que tá comigo na estrada Tá ralando, tá viajando Vou apresentar, paga tudo meu iluminador, paga tudo Vou chamar primeiro ele Vou chamar primeiro ele Acabou de comprar um apartamento lá no Live Live Castanheira Chega pra cá, magnata Ele que veio de lábia já comprou um apartamento na Ponta Negra Chega, Silvão Vai, negão Vai, negão Vai, negão Vai, negão Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Isso, negão Isso, isso, isso Deu seu aplauso pro Silvão Gente, ele veio de longe, viu? Ele veio lá da Bahia Vou chamar ele Atenção Cote, ó, baiano Cadê o Fly? Cadê o Fly? Cadê o meu sapinho? Cadê o meu sapinho? Chega pra cá, Fly Batera Melodia tá sem, tá sem, tá sem Aplausos pro Jabba também, que merece, povo Gente, antes da gente se despedir Eu quero bater uma foto com vocês Pra gente levar de lembrança Pode ser uma foto bem legal Então prepara a maquiagem Prepara a maquiagem Prepara a maquiagem E minha contagem Todo mundo levanta a mão Certo, família? No 3 Todo mundo levanta a mão Alônia Munda Alônia Munda Prepara 1 2 Joga a mão pra cima Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Tira o pé do chão Isso é o episódio do Tira Tira o pé do chão Vai E flexiona a pulpa Ao som desse solinho Que caro tá leitinho E quebra de ladinho Flexiona a pulpa Ao som desse solinho Que caro tá leitinho Quebra de ladinho Que caro tá leitinho E quebra de ladinho A novinha da gaiola Tô na onda emprazada Criador da bregadeira Tô com grata quebrada No balão já das vezes E eu já tô bem crazy Que é de lhe amundar Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Pula, 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 pula Pula, 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 pula Fiquei sem chão Som desse solinho Que caro tá leitinho E quebra de ladinho Flexiona Fiquei sem chão Que caro tá leitinho Quebra de ladinho Flexiona a pulpa Ao som desse solinho Que caro tá leitinho Quebra de ladinho Chegou o chão de japa Estamos em Neamunga Afasta o sofá, aumenta o volume Que isso? Numa tarde tal de sonha Gato murge sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais apanhar Não vem mais apanhar Tão dolente a cantar Gato murge, gato murge, gato murge Gato murge, gato murge Eu quero ouvir vocês E eu, que a dor Ei, povo aqui no Nordeste Morre sem deixar tristão Seu nome é esquecido Nas quebradas você é tão Nunca mais ouvirão Alô minha prefeita Marilão Pando Tamo junto, amoneto Eu quero ouvir vocês Ei, Gato Ei, 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 ei E eu vou dar Que festa maravilhosa Joga a mãozinha pra cima Todo mundo e canta comigo Em uma só voz Eu quero ouvir vocês Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem Na moça no meio da tarde E um domingo azul Azul era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Labelle e Dejou Obrigado, meninas Vocês ficaram com a gente Labelle e Dejou Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro gol Labelle e Dejou No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Quem sabe canta assim, ó Abra uma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No teu que tal No teu cavalo feito Cabelo ao vento E o sol clarando Nossas roupas duas Tu vem, tu vem Tu vem Tu vens Eu já escuto Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Quem tá gostando grita eu Cadê, cadê, cadê o meu apresentador do rodeio Pra me devolver o chapéu aqui Rapaz, eu ia levar esse chapéu, o chapéu é bonito, rapaz E aí, meu, eu tava assistindo no YouTube, bom demais, viu, bom demais Obrigado Você é de onde, você é de onde? Sou de Mato Grosso Já apresentou, já apresentou vários rodeios no Barreto, já Já foi ali pra aquela região Eu estive em Barreto em 2014, no circuito Brahma Bull E ano passado, na Escopim Estávamos lá Exatamente Ô cara, então tamo junto Deus abençoe aí o seu trabalho É nóis Obrigado aí por deixar usar uma das referências do rodeio, né, que é o chapéu Tamo junto Você, meu irmão, você, meu irmão, é a referência na música no Amazonas Aí, ó Vai tomar, 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 vai tomar Eu vou cantar pra vocês, Jimunda, vocês são foda! Ela vai ganhar um tchau Como um presente de Natal E ela vai ganhar Joga a mão pra cima Tira a minha paixão Agora é sarra, sarra, tia E na mão Ei! E sarra, sarra, tia Estalei! É tela Estalei Deus abençoe você, meu irmão Olhe pela gente aí de cima Agora é sarra, sarra, tia E na mão Ei! Sarra, sarra, tia Na mão, ela não pode O nosso sentimento é só um grupo Vai que dá pra guitarra! Aê! E pra quê? E pra quê? E pra quê? Que fui abrir o áudio dela no rolê Que fui abrir o áudio dela São vocês, são vocês! Prostituto, vagabundo, não vale nada Diz! Você é onde? Você é onde? Você é onde? Você é onde? Eu e cara Daquelas horas Obrigado por todo o carinho de mudar Você é pra cima! Você é pra cima! Tira o pé do chão Quem quer lá, caramba! Gustavo Lima, deu Gustavo Lima! A noite que é varada Fiz pelo Gustavo Lima, deu meme! Quem quer lá, caramba! Passa, vai te acordar Na cama pelada Não dorme não que eu tô chegando E vai ser tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na rava Machuca, machuca! Ai, bebê! E vai ser tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa Pra terminar do jeito que começou Joga as suas mãos em cima, né? Manda! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! 4 1, 2... 4 5 5 Me corre o pé Me diz onde você tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Por que? E com a gente é sempre assim Eu te ligo Tu diga pra mim, impossível eu esqueci O que? O que você sabe fazer? Eu tô querendo que lembrar E decida e subida e devaça o galope Eu sei que tu gosta, eu sei Faz o coração, puxa a pia, faz o coração Atua sentada no meu colo devagar E decida e subida e devaça o galope Eu sei, chega pra cá Joga a mãozinha pra cima, né, muda Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Tira o pé do chão Um, dois Obrigado, meu lugar Obrigado, meu presente, Mariana Pobol Obrigado, meu presente, Mariana Pobol Não, tira o pé do chão 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 Joga a mãozinha pra cima Mas o coração não tem a minha Quê do chão Valeu, Lê Molda! XI CHAPA! XI CHAPA!